Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera o novo método De você estar criando Trajes moded galera Exatamente o novo método O novo traje moded aí pra vocês Galera, esse traje aqui Eu queria trazer ele há muito tempo Porque as meninas, os homens Aqui tem personagem feminino, sempre me pediu Irmão, quero cinturão no feminino Galera, nunca teve, nunca existiu Nunca vi, né O método do Krampus, né, da máscara Moded pra fazer cinturão De paramédico ou Policial no feminino, tá bom galera No masculino tem A gente tem os componentes certos e aí transforma Nos cinturões lá Só que no feminino nunca Não tem galera, nunca existiu Nunca vi, tá bom E assim Eu postei o método ontem de estar pegando Esse traje aqui galera Do paramédico Tá, tanto pro personagem feminino Pro masculino Esse aqui eu peguei ontem Como eu disse, eu iria trazer um traje Feito pelo Sam Membro de criação de trajes do canal Muito obrigado Sam Por tudo aí Pela força de sempre Galera É... Então é muito interessante Que vocês façam o método de ontem Tá aí o último vídeo Né, antes desse aqui É o de pegar o traje do paramédico Completo na missão Tá bom, é um pouco chatinho tudo galera Mas vai tentando lá Que dá pra fazer de boa Tá, acabei de fazer agora Pro meu amigo Scott Que ele já pegou Enfim galera Você precisa aproveitar E fazer uns trajes da hora agora No seu personagem feminino Usando o cinturão do paramédico É necessário Façam Infelizmente o método Pra obter as máscaras De transferência Pra que a traje smoddy Não funcione mais Que é a troca de sexo Dos seus personagens Tá bom galera A única forma de obter Aquelas máscaras Era da... Né, é... Fazendo a troca de sexo Do personagem E ele não tá funcionando mais Pode ser que volte Com o novo método Como pode ser que não Final do ano agora Aparece as máscaras festivas Então você que não tem ainda Aproveita e compra Tá E você que não aproveitou Quando tinha o método Aí infelizmente Você não vai conseguir Fazer esse método aqui Porque vai precisar Ter a máscara moded Lá no personagem masculino Pra passar o traje moded Pro feminino Tá bom Quem tem a máscara moded Lá no masculino Vai fazer um traje mod Top Aqui no seu personagem feminino Tá bom pessoal Então o método Funciona da seguinte forma Você vai precisar Ter esse traje aqui E a gente vai Salvar ele No primeiro slot Da listagem De traje Tá bom galera Eu já tenho aqui Já salvo Vou salvar aqui Pra vocês verem Que eu salvei Tá então esse traje Tá então esse traje Tá adicionado No primeiro slot Da listagem De traje Tá bom Feito isso Agora a gente vai Apertar o botão aqui Do menu E vamos trocar de personagem Indo para o personagem masculino Beleza pessoal Chegando aqui No nosso personagem masculino A gente vai montar O traje aqui As peças que tem que montar Tá bom galera Eu já estou com o traje Acima da lei militar Beleza Agora vamos ali Na parte de sapatos Tá e vamos estar colocando Um sapatinho social Aqui Ó sapatos Vem aqui agora Em sapatos sociais E vamos colocar O slip on cinza Slip on cinza Beleza Agora vamos vir na loja Na parte de acessório Tá bom galera Achem a parte de acessório Aí da loja Tá certo E vamos estar Colocando A corrente Achatada de ouro Corrente achatada De ouro Tá bom E agora para finalizar Vamos colocar A luva de direção Preta Luva de direção Preta E por fim Vamos colocar A máscara De transferência A máscara moda Para fazer Os trajes Moda De aparecer Lá no feminino Tá bom galera Colocando a máscara Agora a gente vai lá Para a corrida Contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal Chegando aqui Na corrida Contra o relógio Vou mostrar A localização Está nas docas Essa semana Tá bom galera Se você estiver vendo Esse vídeo E essa localização Da corrida Desafio Contra o relógio Não estiver aqui Não se preocupe Porque toda quinta-feira Essa localização muda Então Ache Essa missão Em um outro local Do mapa Beleza Então chegando aqui Pegue um carro de rua Um carro particular De vocês Dá a seta para a direita Iniciando a missão Tá bom Aperta aqui O botão De interação Aqui O botão do menu Do jogo Tá bom E vamos trocar de personagem Indo para o personagem Feminino Beleza pessoal Então aqui é o seguinte Tá Aparecemos com o traje Dessa forma aqui Tá certo Vamos aparecer com Dessa forma aqui E agora a gente vai apertar Start Vai em GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vamos entrar aqui Em missão competitiva E vamos no porco fardado Chegando aqui galera A gente vai colocar em roupas Vamos colocar Posto do jogador Tá E vamos confirmar As definições E vamos convidar Automaticamente Todos da sessão Do último serviço Amigos E vamos convidar também Membros do comando Tá bom Assim que chegar alguém Aqui galera A gente já inicia a missão E vamos estar transferindo O coldre Do paramédico Para esse traje Desbugar aquele peito Ali também Tá bom galera Beleza pessoal Então o amigo entrou aí Vamos iniciar aqui Agora a gente vai vir aqui Trajes possuído Uma setinha para a direita Uma para a esquerda E olha só Que top galera Que ficou O cinturão nesse traje Tá muito top Já queria agradecer O menino noob Entrou no serviço Obrigado filho Papai te ama Tamo junto Não é meu filho não galera Mas é um moleque legal Fala um pouquinho Fala demais Mas é um moleque top Tá bom Vamos lá Vamos iniciar aqui Pronto para jogar E vamos estar tirando O traje do serviço Beleza Galera Iniciou o serviço Vamos vir aqui Em estilo Acessório A gente pode colocar Um óculos Qualquer Colocar um óculos Ou um equipamento Vou colocar aqui A escuta LCD Tá bom Vocês podem colocar Um respirador também E aí colocando aqui galera Ou vocês terminam A missão Para não dar É Como é que fala Mal perdedor Ou vocês fazem igual eu Aqui Mete o pé Que é saber de nada Já vai para o criador E entra na sessão de convite Beleza Beleza pessoal Iremos aparecer assim Na sessão Tá bom galera Top zero Traje Tá top Mano Mó emoção galera Traz esse cinturão Aqui para vocês Aqui no feminino Tá bom Enfim Vamos aqui Na loja de máscara Aqui Tá bom Eu vou salvar Esse traje aqui No primeiro slot Em cima daquele Que a gente estava fazendo Beleza Loja de máscara Tá para quem não sabe Tá bom Aqui na praia Beleza Show Beleza Galera agora é o seguinte A gente vai fazer um bug ali De colocar o capacete balístico Com o respirador Tá bom Para quem não sabe Aqui vende o capacete balístico Beleza Capacete balístico Ele vai desbugar Tá bom galera Ele desbuga Beleza Mas não tem problema Tá Compre aí Coloquem aí A gente vai ali No telescópio Vamos fazer todo o processo Top zero Aí bugando tudo Tá bom Vamos lá Pessoal Chegando aqui A gente vai fazer o seguinte Sumiu até o capacete ali Mas enfim Eu mostrei só para vocês Poderem comprar Vem estilo Acessório Respirador Tá bom Põe o respirador Beleza Encosta aqui Andando Setinha para a direita Vai dar essa bugada Muito louca Segura o menu de interação Tá Agora vem estilo Acessório Vai vir agora em capacete E vamos colocar O capacete Balístico Caramba Cadê ele Aqui ó Balístico preto Tá bom Sai andando E aí vai bugar Tá O capacete Com o Respirador Agora volta Tá Setinha para a direita Aqui para bugar Beleza Segura o menu de interação De novo Vem estilo E clica no traje Do paramédico Sai andando E pronto Tá bom galera Bugou O traje Xadrez Com regatinha Xadrez O suspensor Olha ali Cinturão Do paramédico Meia na canela Branca Tá E Um Meio que uma bota Um sapato Xadrez Ali Não sei o que é aquilo Se é um salto alto Não sei que parada Que é aquilo Com a novinha preta De couro Capacete balístico E respirador Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado O trajezinho Tá top Já arrebenta No botão de like Sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais E no grupo Do whatsapp Também Beleza Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau